E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Clube trazendo mais um Gameplay, dessa vez estou aqui no Megamon E hoje eu vou trazer pra vocês os eventos que chegaram aqui no Megamon, beleza, tropa? Da última vez a gente trouxe um vídeo aí falando da Raikos e esqueci de falar sobre os eventos que estava tendo, né, tropa? Inclusive, tá tendo o final aqui do diamante, é só coletar as recompensas pra vocês, provavelmente já terminou Quando vocês já estiverem vendo esse vídeo, mas é só coletar, então meio que não faz diferença, né? Tá tendo o Luke Spin, caso você gaste algum, né, diamante aí no jogo, faça alguma recarga Você pode estar tentando pegar esse Luke Spin aqui E o intuito do vídeo é mostrar alguns eventos, são poucos que tá tendo aqui Poucos não, né? Tá tendo bastante, mas, né, só pra dar uma amostrada por cima assim pra vocês Pra vocês estarem ligados no que que tá valendo a pena ou não ele tá gastando E pra mostrar também a gente fazendo aí a Mega Raikos, beleza, tropa? Que já era pra ter saído, né? A gente deu uma enrolada nela, mas já saiu aí, beleza? Beleza? O Jim Pass, né, igual eu falei, acho que não vale muito a pena pelo preço que ele se encontra, né? Tem que chegar até o nível 50 aqui, mesmo pegando essa parte de baixo dessa cartela Acho que não vai valer tanta pena não, beleza? Então, o Jim Pass eu não recomendo muito Tá indo pra cima dele não, acho que só fazer o Free Acho que já é interessante, é só deles ter acrescentado o Free, né? Acho que já é uma boa Outra coisa que também tá tendo são os eventos de tempo limitados Regigigas, padrãozinho aí, tá bastante tempo já Xaymin também Eu creio que vale só até o de R$4,99 A partir do de R$8,99, talvez não tanto, tá ligado? Mas se tiver precisando pra acrescentar ali, tipo, pra fazer um Mega, algo do tipo Aí os de R$8,99 ainda saem no prestinho também Os de R$15, com certeza é melhor deixar passar, tá ligado? Ainda mais que pode comprar quatro desses de R$8,99 Então prestem atenção sempre nesses esquemas de quantas vezes você pode comprar ou não um pack Beleza? Do Xaymin é a mesma coisa, chegando de R$8,99 aqui eu deixei já Passar um pouquinho, Kiurin é um Pokémon jogável, beleza? Pra botar no time, Xaymin e Regigigas é mais pra food Mas Kiurin é um bom Pokémon pra se ter no time, beleza? Então quem quiser tá pegando ele pra botar no time, ele vale a pena ir, beleza? Se vocês deixarem ele quatro estrelas já tá bom Se possível oito estrelas ele vai ficar melhor ainda, beleza? Então é isso, Kiurin brabo também é muito bom Tá tendo o do Live 65, nesse aqui é com o Live o que libera O que vale a pena que talvez é do Mega Raikweza Só que com o pack do Xaymin talvez não seja tão necessário comprar aquele pack do 65, né? A não ser que vocês precisem de food Aí você usa o Xaymin pra food, o Xaymin mais o Regigigas E compra o do 65 pra pegar o do Raikweza pra fazer a Mega Mas, né, tem os outros aqui do começo também Tem alguns que até vale a pena Pode ver que eu comprei alguns aqui também O de um dólar aqui e o de dois dólar Que ganha muita estamina aqui, ó Pra vocês uparem, né? Isso aí é bem interessante E nesse outro aqui a gente comprou pela box ali vermelha, né? Essa box vermelha aqui de Marvel Runa, né? É bem interessante Aí era o de cinco dólar, tem os outros aqui Esse aqui dá uma também, só que daqui é aleatório E lá é pra poder escolher, né? Nesse daqui de cinco, então acabei pegando Interessante também, beleza? Tá tendo esse evento aqui Tá tendo bastante coisas que faz muita diferença Então não pegaria nenhum desses, beleza? Não tá valendo muito a pena Esse de runa aqui Ele tá padrãozinho, ele veio uma vez, né? Dá pra comprar algumas runas barato aqui Então, tipo, vou pegar esse daqui Esse de um e dois dólar talvez valha a pena Talvez até o de três aqui Só pra pegar algumas runas Provavelmente o de um Eu vou, tô pegando Vou até aproveitar pra pegar aqui com vocês Esse de um dólar aqui, acho que Pra pegar umas runas ali Pra pegar umas paradinhas aqui Acho que tá de boa, tá? E tem um de trinta, né? Vai tá pegando aqui esse legendário universal stone Esse aqui é bem difícil de juntar pra pegar Ele é 600 pontos na lojinha lá Mas tem como farmar, então Eu não pegaria por ele aqui, não, beleza? O que tava aqui antes era melhor Porque tava o item, né? Aí você podia escolher um item top Nesse caso aqui, acho que não vale tanta pena, não Esse de um dólar aqui, acho que valeu Porque uma runa aqui Já tá bom, né? Já dá uma ajudada Já dá pra fazer a boa Acho que perto dos outros que tá tendo por aqui Acho que tá bem de boinha, beleza? E tem as recargas diárias aqui também, né? Conforme você for fazendo a recarga Pra tentar pegar o dito aqui Fazendo todos os dias ali Pelo menos 300 diamantes 300 diamantes é o equivalente aí A mais de 2 dólares, beleza? Tem que passar um pouquinho mais E tipo, o de 2 vai pra 3 Então, o mínimo é gastar 3 dólares Pra conseguir isso aqui Poderia ser o de 2 dólares, né? 3 acho que acaba sendo um pouquinho caro Mas tipo assim, se você já tem outros packs pra comprar E dá pra ir fazendo as recargas Acaba dando bom, beleza? Mas, né? Uma vez ou outra que tu vai conseguir juntar todos ali Cumulativamente Pra pegar o dito, troca E tá tendo o draw, né? Que acho que é o que todo mundo tava querendo saber aí E pegar esse draw O zekro O giratina Lembrando que um é de dano No caso, o zekro Ele vai dar muito dano E o giratina, ele é tanque Qual o critério pra escolher, troca? Se você já tem tipo um draw De um regigigas Não tem pra que tu pegar um giratina Que é tanque também, tá ligado? Vai lá e pega o zekro Se você já tem um ivelto, né? Já tem um boneco de dano ali bem forte Aí não compensa muito tá pegando o zekro Pega um tanque, né? Aí vamos supor que você tem ivelto E tem uns tanques também Qual que eu pego? Nenhum Aí deixa passar Porque os próximos vão ser melhores ali Beleza, Tropic? Esses dois aqui não são ruins São bons Mas na minha opinião Eu nem pegaria esse evento, beleza? Eu não pegaria nenhum se fosse vocês Deixaria passar de boa Mas se vocês querem pegar um Ou vai pegar um Já clicou pra pegar um aí Já gastou metade dos seus diamantes Tentando pegar um desses Então, né? Aí você escolhe Baseado nesses critérios Você tem muito tanque no time Escolhe o de dano Você tem muito dano no time Escolhe o tanque, beleza? Então escolhe mais ou menos nesse critério Que é o que tu vai estar faltando no seu time Porque os dois são bons Os dois são ok, beleza? Só que nós chegamos num ponto do jogo Que tem muitos pokémons melhores Aí que tá vindo com uma certa facilidade Pode vir um red do célebre Em breve Nunca se sabe, né? Pode vir um red do gênios Porque o Bid já veio Já faz um tempo já, tá ligado? Tipo assim São dois pokémons ali Que são insano de bons, né? São outro nível Que vai fazer total diferença No seu time aí Vai, né? Vai te ajudar muito mais Tem o Ivelto, né? Que veio pouco tempo atrás Aí o red dele já Pode ser que volte Que é outro pokémon de dano Que vai dar mais dano Do que o próprio Zekron Então, tipo É mais interessante Você ter um Ivelto na conta Então, né? Tipo Esperar pra ver Esses pokémons melhores Eu acho que é mais interessante E fora que vai ter Zeraora Solgalho Rupa, né? Mas provavelmente vai ser Bid Bidwar Provavelmente desses três, né? Que está pra chegar aí No jogo também, né? Porque já veio todos os outros Pokémons aqui de cima Falta o Genesec também Falta o Genesec Rupa, Solgalho Zeraora Então, em breve Pode aparecer um Zeraora Pra nós Provavelmente em Bid Mas já é algo mais interessante Aí em Red seria Xenias E Veltos e Celebi E, cara Aproveita pra juntar os diamantes E tentar fazer talvez Um Mega High Quiz Um Primal Ground Ah, mas sou free to play Aí dá uma complicada, né? Realmente fazer o Primal Ground Mas Mega High Quiz Dá uma apertada Mas nada impede De esperar um pouquinho mais E pegar um Celebi Ou de pegar um Xenias E um Red, né? Porque eu creio que vai ser rápido A vinda desses Pokémons Porque já faz um mês Que o Xenias veio, né? No Biduá Então deve estar próximo Da data dele vir pra Red também Então quem sabe Os próximos Reds aí Talvez não o próximo Mas o outro Seja um Xenias, tá ligado? Então eu acho que em breve Vai estar chegando aí pra nós Xenias e Celebi No Red Draw Porque o Celebi já veio duas vezes também Na roleta Então, tipo assim Se tem Pokémons melhores Eu prefiro esperar um pouquinho mais E pegar esses Pokémons melhores, né? E ter o Invelto também E se voltar Aí é bem top Tá pegando Outro Pokémon bem absurdo De forte aí Vai ficar bastante tempo aí No seu time, beleza? Aí de resto É juntar Diamante e Tropa Porque se você tem um time Mais ou menos estabilizado 4 estrelas ali Bonitinho O segredo é Começar a investir em Pokémons Que são muito roubados Mas investir pra botar eles 8 estrelas, tá ligado? Então tipo assim Se você evita gastar 20k agora Até o próximo Tu junta mais uns 20k Tipo, em vez de tu pegar um Tu vai pegar dois De um Pokémon que seria muito top Em vez de pegar um De um Pokémon que seja só top Tá ligado? Não muito top Então é saber escolher direitinho aí Nos add Não afobar muito Normalmente Passem lá na live Eu passo live todos os dias aí Tá ligado? Passem lá Tô fazendo uma livezinha E aparece pra gente Tirar uma dúvida Pô, meu time tá assim Assim, assim Será que compensa Eu pegar um Pokémon? Aí eu vou falar Tipo, não valeria tanta pena Melhor esperar mais um pouquinho Esse Pokémon Esse Pokémon é bom Mas tem melhores Tipo, coisas desse tipo Tá ligado? Aí vocês podem esperar um pouquinho mais Pra não gastar assim Tipo, na doideira Na correria Na força do hábito ali O que eu sei que é maneiro É da hora, né? Ter um Pokémon novo no time Pega um Pokémon maneiro desses Mas às vezes É melhor guardar E aí Ter Pokémon melhores ainda O Giratina É muito bom Ele se meta por um tempo Só que Ele precisa do buffzinho ainda Por enquanto ele não tem Então meio que Se tu pegar ele Tu ainda vai continuar apanhando Tá ligado? Vai dar uma melhorada no time? Vai Mas vai continuar apanhando No Zeckro você vai precisar Talvez de turnos rápidos junto Pra poder ultar no primeiro turno E ele dar várias ult Tá ligado? Então Tem esses pontos positivos E negativos aí Nesse draw, beleza? Mas Enfim Em questão dos eventos Tem o Value Pack também Tá tendo vários Packs loucos aqui Beleza? Tá tendo aqui De 99 Tem outra aqui Por um dólar Aqui também E por aí vai Tá cheio de packs Aqui de um dólar E né Bastante coisa Só que Pela minha análise aqui Daqui pra baixo Nada vale muito a pena não Aqui acaba saindo bem caro Aqui essas paradas Tem esse daqui do chip Você paga 50 doleta aqui Pega um chip 40 dedinhos Desse daqui Cara Parece interessante Mas Acaba sendo bem carinho Acaba sendo bem caro E mais em conta Não tem Tá ligado? Vou pegar uns pokémon aqui Tá meio caro Também uma box só Aí o que vai valer a pena Aqui tropa Tem vários e vários packs Várias formas diferentes Cada um analisa Eu acho melhor Mas eu acho que nenhum desses aqui Tá sendo muito em conta Então o que mais interessante É esse Selection Chest Especial Pack Que é esse primeiro aqui Se você arrastar pro lado Você vai ver Que vai dar mais outros negócios Você pode ver que pode pegar 99 vezes Então você tem esse daqui Que é tipo 2 dólares E tem esse que é 1 dólar Se tu pegar os dois Vai dar 4k de diamante Né? Um aqui Mais 3 aqui Vai dar 4 E esse daqui Já dá 4k de diamante Só que se tu olhar Tu vai ganhar 10 desse E 10 desse Se você olhar aqui Você ganha 20 Só que os 20 aqui Tem mais pokémons Para selecionar Tá ligado? Então tem mais variedades Em vez de comprar um desse Comprar um desse aqui Esse aqui eu vou dar um conselho agora Para quem está começando A conta nova Servidor novo Coisa do tipo Mano Uma box dessa aqui Tu ganha 20 Acho que com 18 cópias De um pokémon Você bota ele 11 estrelas Com 18 cópias E acho que 22 Para botar ele 12 estrelas Cara Tu está começando hoje Todo mundo começando Todo mundo com boneco 4 estrelas Se tu compra 2 packs Desse de 2,99 aqui Tu bota lá Latios e Latias Os 2 Latios no time 11 estrelas Com as passivas no máximo Esses caras Tem um combo de ultimate Quando um dá ultimate E o outro está com ultimate cheia Eles ultam junto Que dá um dano absurdo Chega a ser escroto Tá ligado? É muito forte É muito forte Então para quem está começando Servidor novo Isso aqui é absurdo de bom Isso aqui é absurdo de bom Porque tu pode escolher Tipo assim Isso aqui vai dar 3 dólares Vamos supor que tu gasta Um 6 dólares Tu pegou 2 pokémons aqui Aí 2 pokémons Já está full upado Tá ligado? Aí tu faz o O resto de Tipo o S mais Para quem é Mais cash no jogo Aí tu começa com O resto de gigas Um chime E um kiurin Tá ligado? Aí tem o pack do grau Do também Que eu acho que sempre Vem no começo Mas tem 4 S mais De primeira aí Tá ligado? Por um dólar E ainda compra Nesse boneco Nesse boneco Nesse boneco Cara Vai ter 2 11 estrelas Dá para tirar Esses 3 dólares E adiantar um pouquinho Mais o kiurin Deixa o kiurin Mais forte Dá Só que se tu começa Com isso E a galera Não tem Cara É capaz de tu bater Nos S mais Ali de boa Tá ligado? O cara que tem S mais no jogo É capaz de bater Neles Porque o Putz desses dois Aqui realmente É muito forte Beleza? Então tem outros Bonecos aqui Maneiro também Ah mas eu já Passei do começo Já estou no late game Do game Vale a pena Pegar um pack Desses? Vale a pena Pegar um Desses aqui Mesmo assim Beleza? E aí seria Para aqui Para poder fechar A Dex Para quem está Fechando a Dex Isso aqui vai ser Muito bom Porque tem vários Pokémons ali Que você vai conseguir Pegar aqui Pode ver Mostrar aqui Os que faltam Para mim Que dá para pegar Naquele pack Um deles é o Lapras Então já vou pegar um Vou pegar o Snorlax Também Já tem evolução Também Então isso aqui É melhor ainda Tipo como se fosse 3 já Tá ligado É que vai ter Um Kligar também Que tem duas evolução Então né Mais outro Muito bom aí Para a gente Estar pegando ali Outro que vai ter Ali também O Metagross Eu não tenho O Beldon Possível ele Tem o Metagross Outro que vai ser Bem interessante Então para a gente Estar pegando Então a gente já Pega mais essas 3 evolução Tá ligado Outro que vai ter Ali no pack Que vai ajudar Vai ser essa Mulherzinha Bolsit Aqui O nome está Mas é de Sarena Aí você vai conseguir Fechar ela aqui também E aqui você vai ter O Poipoli Que evolui Na Ganadel Tá ligado Eu não sei Como é que vem Ali no pack Eu vou até comprar Para nós ver aqui Que é um que vale a pena Para caramba É esse pack aqui Eu acho que vem Na primeira evolução Foi Poipoli Vem tudo na primeira evolução Mantilex Aí você pode evoluir Isso aqui vai upar Bastante a Dex E vai ser alguns Pokémons legais Para vocês terem No começo Dá para jogar com eles No começo do jogo Dá para botar 11 estrelas Igual eu falei E jogar Tem vários Pokémons fortes aqui E para quem gosta Tropa De jogar o PVP Arena Não sei se é todo mundo Que joga né Mas é um modo balanceado Eu acho bem da hora Posso jogar aqui Sempre no final da live Eu jogo um pouquinho Então apareçam lá Para a gente jogar um pouquinho Nesse modo também Normalmente a gente começa ali Uma 7 horas da noite 6, 7, 8 horas da noite Dependendo do dia E a gente joga um pouquinho Nesse PVP Caso nesse horário Deu para vocês jogarem Talvez vocês consigam Cair contra mim Mas normalmente Não tem muito players Nesse modo Parece que o horário Aberto dele É de meio dia Até 10 horas da noite Então tipo Por ter muito horas Tá ligado Aberta As pessoas acabam jogando Em horários diferentes E não se enfrentam muito Então por isso que é bom A gente marcar um horário Mais específico Assim para a gente Estar jogando Então para quem curte Apareçam nesses horários Aí para a gente Estar fazendo as disputinhas Ali naqueles PVP Que é muito maneiro E para quem tem Esse pega aqui Vai ser melhor ainda Porque agora Mano Vocês vão poder pegar Vários Pokémons novos Aqui E dá para usar lá E eles vêm tudo Com o máximo de estrela Vêm tudo nível 80 Tudo balanceado Direitinho Bonitinho Não importa o nível de conta Quem ganha ali É o melhor mesmo E é isso Beleza Então é muito maneiro Para quem quer participar Agora que ganha runa Ganha 60 ticket Para dar tiro Ganha estamina Ganha 4k de diamante Que já é excelente Só os 4k de diamante Já se pagaria Vai pegar 20 Desse aqui Para a gente colocar Os Pokémons Que a gente não tem É muito interessante Inclusive vou tentar Deixar ali o meu Eita Esse aqui é para pegar Shard Esse aqui que é o certo Vou deixar tentar Pegar a mesura Doze estrelas Já está quase Também Mas depois eu abro Esse pack aqui Inclusive esses foram Os eventos Só que antes da gente Terminar o vídeo Não vai ter como Vamos dar um extract aqui Vem para o outro Rorró aí Estou precisando de um Rorró Vai Um Rorrózinho Runa chest ali Quase né Não foi dessa vez Mas está bom Aí a gente também Dá ele top up Vamos pegar mais uma recompensa A gente vai fazer O mega high quiz Troca Nosso mega high quiz Vai sair da gelo Faz tempo que a gente está Preparando esse Mega high quiz E falta quase nada Aqui para a gente fazer Vamos lá Gastar um kiurin aqui Gastamos um kiurin De boinha Já fechamos aqui A parte dele Amanhã eu gasto O Rorró Que nós pegamos No No crowd Beleza Aqui a gente vai gastar Regis gigas A gente está com Esse regis gigas Aqui sobrando Vamos fazer aqui A boa Tá Agora a gente vai precisar Dos trinket Dos trinket A gente vai fazer o que Vou dar um revive No meu invelto Que eu vou dar uma Fada nesse invelto Aqui Vou tirar alguns recursos Dele Vou jogar no high quiz Que eu quero ver Esse high quiz Boladão Beleza Vamos dar um revive Aqui no invelto A gente vai pegar As paradas dos trinket Não vou upar ele agora Depois a gente upa ele Vamos lá Green Mega High quiz Agora já tem aqui Duzentos e cinquenta Passou duzentos Ali a mais Bota a high quiz Nessa estrela Tá tudo direitinho E tá lá A nossa mega High quiz A gente vai lutar Na arena Meu invelto Nível um mesmo Com essa mega high quiz Pra gente ver Esse bicho em ação Pelo menos uma partidinha Aí com esse bichão De duzentos e trinta Ele vai pra duzentos e sessenta Ele ganhou quase trinta K aqui de poder Tava trinta e set Ganhou uns vinte Uns vinte e seis Mais ou menos Um pouquinho mais ali De poder Ganhou poder pra caramba Só de botar ela no mega Isso aí é bem interessante Isso é muito bom E bora lá na arena Que a gente vai testar Isso em ação Contra o Fraudas Eu não vou badalir Nesses outros caras aqui Porque o Vialto tá Não tá upado, né? Mas agora sim O Vialto upado E com ela upada Vamos ver como é que vai ser Essa paradinha, né, tropa? Vamos ver no que que vai dar Isso aqui Vamos ver se a gente A gente ainda continuou ganhando Provavelmente a gente A gente ainda continuou ganhando, né? Tá Jogou um ali pro alto Deu um daninho E o Metal Tomou um dano, né? A coisa dele também Jogou um do nosso pro alto Ah, nós nem equipou a skin, tropa Vamos lá equipar a skin, né? Que meme, né? Ali, tomou uma pancada ali Um já rodou A Jirashi Mas o Mil Metal Só que a Mil Metal Tem uma outra forma, né? Ela chegou de novo Deu outra ult Tá Ela deu duas ult Mas não matou a Jirashi No casulo, né? Estranho Será que deu miss nela? Acho que não, né? Não sei o que aconteceu Ela atacou de novo Comprou o jogo só pra ela Opa, deu outra ultimate Comprou o jogo só pra ela mesmo Você tá é doido? Da hora ela bate Ela te deu quantas ult aqui Nessa partida, tropa Mega High Mas é broken, né? Bagulho dela dá várias ult É forte, hein? Ivelto saiu da jaula Já tomou ult do nosso Ivelto Nível 1 Tirou metade da vida Tomou outro ultimate Tipo, ela deu 3, 4 ultimate Numa partida só Ficou bem insano, né? Mas vamos equipar a skin nela, né? Porque ela ainda tava sem a skin Vamos aqui pro Pokémon Mega High Coisa, olha o fundo dela aqui, ó Que bonito esse fundo aqui, né? Com as bordas vermelhas aqui Caraca, isso é maneiro, tá? Todos os Pokémons Podia ter um fundo maneirinho, né? Podia ter um fundo maneirinho Top essa parada Vamos lá na skin Costume Muda pra skin aqui Equipar E tá aí a nossa Mega High Coisa bonitona Olá, dona tropa Mas esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado Se possível já deixa aqui Like, se inscrevam no canal Tamo junto É nóis E fui tropinha É isso